Oi gente, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Espero que sim, se não tiver, vai ficar, se Deus quiser, e ele adquirir. Gente, vocês que não acompanham o nosso canal no Instagram, é arroba gordinha linda 58. Meninas e meninos, se vocês estão me adicionando lá, peço até desculpa por não estar aceitando todo mundo, porque muitos são fakes, entende? E eu sempre dou aquela olhadinha pra ver se não é fake, e esses eu não aceito. E também, gente, que eu tô entrando lá assim rapidinho, posso alguma coisa e saio bem rápido, mas vou lá, vou entrar daqui a pouco, vou entrar lá e vou aceitar, tá bom? As pessoas que estão comentando aqui, que me adicionam e eu não aceito, daqui a pouco vou aceitar. Então, gente, vamos aqui em notícias de primeira mão. Será que vocês adivinham de quem é, gente? Será? Será? Eu acho que sim, que tá aí na descrição, né, gente? Mas mesmo assim, se não tivesse na descrição, com certeza vocês também iriam acertar. Vamos falar aqui, gente, vim trazer notícias em primeira mão, gente, da Letícia Veloso. Isso, a Letícia, né, que abandonou os inscritos, não disse porquê e nem pra quê, deixou os inscritos vendo o navio, né? Literalmente, comprou o carro, comprou casa, não, desculpa, gente, formou casa, comprou carro novo e depois simplesmente sumiu. Pois é, bora lá, né? As nossas vizinhas têm muitas delongas. Gente, não posso dizer quem mirou essa informação, tá bom? Porque essa pessoa me pediu sigilo e eu jamais vou trair a confiança de uma pessoa que confia em mim. Então, Letícia, gente, enquanto os inscritos estão aí se rasgando, pedindo pra ela voltar, dizendo que vão fazer oração pra ela voltar, que ela é uma pessoa maravilhosa, isso e aquilo outro, né? Letícia, meu amor, está vivendo a vida, sabe? E nem lembra que os inscritos existem, só vai lembrar quando o dinheiro estiver faltando dinheiro, né? E vocês sabem o motivo dela ter saído do YouTube por um tempo, né? Vocês sabem o que aconteceu com ela e o marido, tanto que eu não vou nem mais falar aqui. E posso falar, sim, em outra resenha, mas quem conhece o nosso canal, sabe, tem vídeo aqui dizendo porquê que ela deu esse tempo. Então, gente, ela perdoou o marido, estão vivendo como se nada estivesse acontecendo, tá bom? E ainda por cima, gente, essa pessoa me ressaltou umas coisinhas, mas vai ser pros próximos vídeos, né? Umas fofoquinhas básicas pros próximos vídeos. Então, Letícia tá saindo com o marido pra fazer compra, Letícia tá fazendo isso, Letícia tá fazendo aquilo, e como se nada tivesse acontecido. Cês tão entendendo, gente? Enquanto essas pessoas ficam se rasgando por ela, E ela não teve nem a consideração de abrir um vídeo e dizer assim, Não, gente, eu não posso, não vou, não posso falar o que tá acontecendo, que são coisa pessoal, mas depois eu venho aqui e talvez explique pra vocês, mas eu tenho que dar um tempo. Nem isso, gente, ela fez. Ela apenas colocou uma nota na comunidade, tá? Colocou uma nota na comunidade. Por isso que eu digo, tem pessoas que não têm estruturas pra viver aqui no YouTube, gente. E essa mesma pessoa, gente, me confirmou que Letícia nunca se deu bem com uma... Gente, não sei o que tá acontecendo com esse aplicativo que eu gravo, né? Acho que tô gravando, na verdade, não tô gravando. Vocês sabem que a Letícia disse um monte de coisa, né? Sobre a enteada, que a enteada não podia ir, por causa disso e aquilo. E essa pessoa também me confirmou, gente, presta atenção. Me confirmou que teve uma briga, sim, tá? Com a enteada, mas que já tá tudo bem de novo. Tudo já tá voltando ao normal. Então, resumindo, né? Daqui uns dias, Letícia deve aparecer aí pra vocês, viu, gente? Agradeçam a Gordinha por trazer essas notícias em primeira mão pra você. Resumindo, Letícia está vivendo a vida como se nada tivesse acontecido. Muita gente tinha falado, será que ele saiu de casa? Não, gente, ele não saiu de casa, tá bom? Já voltaram ao normal. E sobre a briga com a enteada, sim, gente, teve briga, sim, foi confirmada, sim. Mas só que agora já tá tudo tranquilo. E lembrando que também recebi a informação que Letícia nunca gostou da enteada. Que ela sempre tolerou, mas nunca gostou. Vocês estão entendendo, gente? Essas pessoas colocam a Letícia lá no pedestal, né? Mas, na verdade, não é. Não é nada disso. E Letícia, gente, não se dá tão bem com as irmãs, não, tá bom? Gente, não vou falar, mas eu vou me policiar aqui muito pra mim não falar tanta coisa assim. Sei de mais coisas, mas não vou trazer aqui. Por que, Mika? Gente, porque se eu trouxer isso aqui, tem muitas coisas, assim, muito pessoais, entende? Aí, a ficha vai cair e certas pessoas vão saber quem é a pessoa que me passou essa informação, tá bom? Essas informações que eu trouxe aqui, gente, não é nada demais. Não é nenhum bicho de sete cabeças. Já que ela é uma pessoa pública, né? Já que ela é uma pessoa pública e coloca a vida dela... E ela mesmo coloca a vida na Medina, falta mostrar o útero aí pra nós. E não quer ser resenhada, né? Mas é bom, gente, que a gente realmente vê quem são as pessoas. Ah, e antes que vocês me perguntem... Ah, Mika, tu vai ficar trazendo notícias dela? Gente, eu creio que não, né? Eu creio que não... Que não acho que não tem muita coisa pra trazer aqui, não. Eu acho que o que eu disse aqui já foi muito. A não ser que venham outras notícias, né? E como eu acabei de falar, tem certas coisas que eu tô sabendo que não vale a pena, gente. Eu trazer aqui, tá bom? Não vale a pena nem pra mim, nem pra vocês e nem pro nosso canal. Mas se tiver outra notícia... Ah, a Letícia voltou. Ah, a Letícia acontecesse com ela. Espero que aconteça coisa boa, né? Independente de eu não gostar do canal dela, do jeito que ela tratou os inscritos, como se nada tivesse... Como se os inscritos não tivessem contribuído e nada pra ela, né? Fez de conta que eles não existiam. Apesar de eu não gostar dessa atitude dela... Não desejo mal pra ninguém, não, gente. Pois é isso, gente. Esse foi o nosso vídeo. Adoradores da Letícia. Já que ela não traz notícias pra vocês, gordinha trouxe, tá bom? Beijão, gente. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Obrigado.